O horário do jogo é meio estranho, mas isso não é motivo para atrapalhar os brasileiros de vibrar pelo nosso time, pela nossa seleção canarinho. E olha só, vamos frequentar, vamos passear em alguns bares aqui de Goiânia para saber como é que está essa expectativa. Aguenta coração! É Brasil e Costa Rica é de arrepiar. Gente, vem comigo! Já vi uma família inteira tomando café da manhã no bar. Isso não é normal, isso não é normal. Nem um pouco, né? É Brasil. Isso é Brasil, de 4 em 4 anos a gente tem que caprichar. Bolo de chocolate para dar sorte. Amém! Está torcendo também? Lógico! Menino, esses olhos verdes, igual a cor do Brasil, da bandeira do Brasil. Seu placar, gatinho. Dois a um, tá bom. Dois a um? Está emocionado? Estão. Está na expectativa? Vamos ver aqui que tem mais gente e hoje é dia. Acordamos cedo, com confiança e vamos ver no que é que dá, né? Café da manhã no bar. No bar. Agora, cervejinha daqui a pouco. Rapaz, pô, falaram que não ia dar ninguém no bar 9 horas da manhã, na sexta-feira. Isso é detalhe para nós. Ah, falou que é seleção. Seleção e Corinthians é a mesma coisa. E o trabalho como é que fica? Depois, só a segunda. Só a segunda. Chefe. Olha o pé, o tênis amarelo, a calça verde, a camisa. Vem cá, como é que foi que você teve essa ideia? Hoje eu vou para dar sorte. A gente tem que ser sempre otimista, né? Então, eu acho que brasileiro, ele tem que ser otimista, né? A gente sofre tanto nesse país, né? Pois é. A alegria hoje. Hoje é 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Hoje não tem nada de Costa Rica, então. Não, não. Hoje a Costa é pobre. É pobre. Fabiana Lima, a fera da seleção. Já amanheceu hoje no boteco. Lógico, tinha que vir logo cedo. E ela está escalada, ó gente. Ela está escalada, nomina a camisa para dar sorte. Sim, esse ano a gente tem que ser exa. Hoje não tem dieta? Lógico que não, para quem tem dieta? O que você vai comer para dar sorte? Um bolinho de chocolate. A Tamara Roriz é a proprietária desse famoso bar aqui em Goiânia. E se não fosse a seleção brasileira num horário desse, dificilmente estaria assim, né? Com certeza. A programação hoje está bem especial e diferente de qualquer outra Copa que nós já tivemos. E a gente vai continuar aqui para saber como é que vai ser esse jogo. Lances perdidos, olhos atentos. E nada do gol. A unha já foi embora? Já. Esse jogo deveria estar em qual placar? Acho que os 3 a 0 já eram suficientes. O que está acontecendo com esse jogo? Que o gol não sai? Falta de pontaria. Mas quando tudo pareceu perdido, Felipe Coutinho mostrou o porquê de ter sido escalado para a Copa. E o que já estava bom, o craque Neymar deixou ainda melhor. Um gol para fazer o brasileiro voltar a cantar nos últimos segundos do acréscimo do jogo. O que foi isso no final? Explica para a gente. Raça. Muita raça. E ali já não teve mais tática ou treino. Foi só na raça e na emoção. E como todo brasileiro, vamos lá e vencemos. E ali já não teve mais tática ou treino.